MÚSICA 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 E faz a putaria Eu vou puxar o teu cabelo Fazer como antes Eu vou chupar tua briceta Te deixar ofegante Eu vou apagar a luz Você vai tá suada Eu vou sair de boca É esse sim Vai te burro, vai chato molhado 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 Ah, que só foi mais doido Vai com a checa no bisco Se arrupa o de bandido E de papai te perguntar Você não tava doido Vai te burro, vai chato te car no bisco Se arrupa o de bandido Que se papai te perguntar Você não tava comigo Se eu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Voando a vida demais Se eu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Joando de novo blogruas Se eu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Vira pra cedeira, derrubar, piquetei na gana É o hit break da parada, porra, segue em teste Pra pegar o meu anotar, difícil pra caralho, né? Tôzinho, tu cai, 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 cai Mas na foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, mata no QG Mas tem que saber Tôzinho, tu cai, 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 cai Balança a malandra, por tranca, não dá dolança Balança a por tranca, não dá dolança Tôzinho, tu cai, cai, cai A foto tá forte não vai Miseriosa de provocar, ela gosta Não importa, cuida da puta